Vai começar a poupança. Dia 24 de junho. É dia de IVA no AQI. Compre tudo para bricolás, casa e jardins. Não se deixe dormir. Compre tudo para bricolás, casa e jardim. E o AQI devolve-lhe o valor do IVA em talão de desconto. Aproveite. É já no dia 24 de junho. AQI é fácil fazer.